E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta, o professor Caio Malidos aqui e hoje pessoal a gente vai continuar com as nossas aulas de React Native. Bom pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para capturar ou pegar a localização atual de um usuário utilizando o React Native Maps e o Expo, beleza? Então vale lembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos porque isso me ajuda demais pessoal, demais, demais, demais. Então vamos lá para o código. Para adiantar pessoal, eu já fiz alguns passos aqui que para não ficar louco, para não criar o projeto, desde o zero eu já criei aqui, mas se você não tem esse projeto que eu vou mostrar para vocês aqui, não tem problema, pausa o vídeo, vai criando com calma, daí depois você vai adiantando aí nas partes principais, beleza? Então bora lá. Para começar pessoal, eu criei aqui um projeto utilizando o Expo chamado app meu local. Eu escolhi o template blank, esperei ele terminar e depois disso eu abri ele no Visual Studio Code, tranquilo? Então, abri ele aqui. Quando eu abri no Visual Studio Code pessoal, eu vim aqui no arquivo app.js e deixei ele exatamente desse jeitinho que você está vendo, beleza? Então, detalhe, antes de modificar o arquivo app, a gente precisa instalar a biblioteca do React Native Maps. Como a gente faz para instalar mesmo? Você vai vir aqui em terminal e vai digitar o comando yarn add react native maps. Opa, maps, beleza? Então você vai dar um enter, o yarn vai começar a instalar para você essa biblioteca e depois que você instalou essa biblioteca, você pode vir aqui no arquivo app.js e deixar ele exatamente assim, beleza? Bom, nesse arquivo app.js, pessoal, o que eu fiz aqui? Primeiro eu importei dois hooks aqui que a gente vai utilizar. O primeiro hook é o useEffect e o segundo é o useState, beleza? O useState você já sabe para que serve, tá? Ele serve para a gente criar variáveis para que a gente consiga armazenar os estados, né? A gente consiga modificar as informações dos estados dos nossos componentes. Enfim, é uma variável onde a gente vai guardar alguns valores para que a gente consiga manipular ele na nossa interface gráfica. Beleza! O useEffect eu vou explicar já já para que serve ele e o porquê que a gente vai utilizar ele, né? Bom, depois você vai criar aqui o import do React Native Map, os componentes do React Native que a gente vai utilizar. Vamos fazer o import do Map View para a gente poder exibir o mapa na tela da biblioteca React Native Maps. Então, lembrando que se você não instalou a biblioteca, você não vai conseguir utilizar esse componente. E aí, pessoal, o que eu fiz? Já criei aqui uma variável chamada região e já defini que o estado inicial dela será uma localização no Google Maps. Então, eu já estou definindo aqui um local para que quando eu carregue o meu mapa. E aqui embaixo, eu já fiz, né? Eu criei aqui uma View. Dentro da View, eu criei um Map View, que é esse componente aqui. Esse Map View, eu já deixei ele aqui como 100% de largura e 100% de altura para ele pegar a tela inteira do dispositivo do usuário e já defini aqui que a minha região inicial será o que tiver dentro dessa variável região, beleza? Então, ele já vai definir todas essas coordenadas aqui para fazer a exibição inicial do mapa e é isso aí. Depois disso, eu apaguei aquele estilo que já vem e defini só esse estilinho aqui, bem tranquilo, bem facinho e está de boas. Então, assim, pessoal, se você está criando isso do zero, pausa o vídeo, faz aí, eu te espero, pode fazer com calma. Na volta, a gente continua, beleza? Bom, agora que eu fiz isso, pessoal, a gente pode executar o nosso aplicativo no nosso celular para a gente poder já dar uma olhada e ver como que ele está ficando. Aqui, eu já até rodei ele aqui anteriormente para vocês conseguirem visualizar aqui se o resultado que vocês tiveram desse código aqui é igual ao meu aqui. Então, se você fez tudo certinho, quando você executar o seu aplicativo no Expo, ele tem que aparecer um mapa. Esse mapa deve ocupar a tela inteira do seu celular e ele já tem que mostrar para a gente aqui a região de Santana de Parnaíba, beleza? Então, ele já está mostrando aqui a região de Santana de Parnaíba, beleza? Bom, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer exatamente o processo de você pegar a posição atual do seu usuário, tá? Então, vamos lá. Para começar, pessoal, antes da gente fazer isso, a gente tem que entender um pouquinho, só um pouquinho, uma introdução sobre o que esse UseEffect faz. Quando nós estávamos trabalhando, antigamente, nas versões anteriores do React Native, mais especificamente, quando a gente trabalhava com componentes via class, quando você queria manipular o ciclo de vida desse componente, então, quando a gente fala ciclo de vida, a pessoa imagina que um componente, ele nasce, ele é alterado e ele é destruído, tá? Então, por isso a gente fala que é ciclo de vida, né? Então, quando a gente fala ciclo de vida, é como se a gente tivesse, como a gente quisesse manipular algumas ações quando o componente nasce, quando o componente é alterado, quando o componente é destruído. Então, você consegue fazer essa manipulação nessas etapas do componente. E quando a gente trabalhava isso utilizando classes, a gente trabalhava com métodos específicos, né? Eu até separei aqui para a gente, ó. É DidiUpdate, ó. Eu até separei aqui, ó, para vocês entenderem. Olha que legal. Então, quando você está trabalhando com componentes do tipo class, para manipular um ciclo de vida dele, você tinha que trabalhar com essas funções aqui, ó. Temos aqui um ciclo de vida que é executado quando ele é criado, quando ele vai ser criado, quando ele é alterado. Então, por exemplo, imagina que eu quero fazer uma programação para exibir uma mensagem quando o meu componente principal, que é esse app aqui, ele ser exibido na tela. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que programar ele dentro desse ciclo de vida aqui. Tranquilo? Então, isso é quando a gente estava trabalhando com classes, tá? Com componentes do tipo class. Depois, você pode ir no YouTube, na internet, fazer mais uma pesquisa sobre todos os ciclos de vidas, dos componentes e estudar eles individualmente, tá? Aqui, nessa aula, a gente não vai fazer isso porque o nosso tempo é curto, por enquanto, e nem é o foco, né? Beleza. Por que eu estou falando isso? Daí, você vai me perguntar, mas, Caio, e o UseEffect? Vai entrar na onde? O UseEffect, pessoal, ele foi criado, tá? Ele é um hook criado para que a gente substitua todos esses carinhas aqui. Então, ao invés de usar esses carinhas aqui, a gente vai usar o UseEffect. Vale lembrar que a gente só consegue usar o UseEffect se os nossos componentes forem do tipo Function, beleza? Então, é aqui que a gente vai utilizar. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar esse cara, vou apagar, e vou digitar aqui, ó, UseEffect, abro aqui e fecho chaves, vou dar um ponto e... Abro e fecho chaves, não, abro e fecho parênteses, vou dar um Enter aqui, e aqui dentro, eu posso chamar uma função anônima, beleza? Que vai abrir e fechar, beleza? E a linha dessa função anônima, eu posso ainda passar um Array, beleza? Então, olha que legal, olha que bacana, ó. Aqui, eu estou falando que quando ele for executar o UseEffect, ele vai executar o que tem dentro dessa função anônima, né? Então, por exemplo, olha que legal. Então, imagina a seguinte situação. Quando eu carregar o meu aplicativo, eu quero que ele exiba uma mensagem para o meu usuário de bem-vindo. Então, aonde eu vou programar? Dentro do UseEffect. Então, eu vou vir aqui e vou colocar alert, e vou colocar aqui, seja muito bem-vindo, beleza? Vou dar um ctrl, vou colocar aqui um ponto de vírgula, ctrl-s para salvar, deixa eu abrir o terminal, o nosso aplicativo não está rodando, eu vou rodar novamente, ó. Então, eu vou dar o comando aqui, expo, start. Ele vai começar a rodar. E agora, ó, eu vou lá no meu aplicativo do Expo, que vocês já estão carecas de saber, né? Tem até uma travada aqui, eu vou atualizar. Eu vou aqui no aplicativo do Expo, vou clicar aqui no Scan QRCode, né? Deixa eu fechar esse cara aqui. e vou até limpar ele aqui, ó, para ele limpar esse meu projeto aqui recente. Vou clicar aqui em Scan. Se o Expo me ajudar, né? O negócio está meio lento aqui. Deixa eu fechar. Eu vou abrir e fechar de novo, pessoal. Deixa eu fechar de novo aqui. Às vezes o Expo dá uma dessas, né? Então, deixa eu vir aqui, vou dar um clear. Agora sim, ó. Apagou. Vou vir aqui e vou fazer o Scan no QRCode, ó. Para garantir que ele vai fazer um novo build, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, para ele apagar, porque eu já executei esse projeto temporariamente, anteriormente, né? Então, eu vou garantir que ele vá recompilar novamente. Vou clicar agora aqui, ó, para escanear. Beleza? E vou escanear o Scan Recode. Beleza? Deixa ele escanear. E vamos esperar ele fazer o build, né? Então, ele vai começar aqui para a gente, ele vai começar a fazer aqui o processo de build. Ó lá, está carregando já aqui, ó. Aqui ele vai aparecer uma barrinha de porcentagem. Ó lá. Beleza? E vamos esperar para ver como ele vai exibir. Olha que legal, ó. Ele, repara que ele já exibiu o seja muito bem-vindo, tá? Que é o meu alerta. Então, aqui, pessoal, já é o UseEffect já executando. Beleza? Então, é ele que executou. Eu vou dar um OK e ele abre o mapa para mim normalmente. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que nós vamos programar a função que vai capturar a posição inicial do meu usuário dentro do UseEffect, né? Porque é aqui que eu quero que ele faça. Beleza? Bom, agora, pessoal, vamos lá. Como que vai ficar essa função? Então, aqui, eu vou utilizar, ó. Até tem a minha cola aqui já, ó. Tem a minha colinha aqui. Aqui, eu vou trabalhar... Opa, não é essa aqui, ó. Eu vou trabalhar da seguinte forma, ó. Então, aqui já tem um código, mas eu vou fazer por partes, que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Beleza? Então, olha que interessante, ó. Primeiro, aqui, ó, embaixo desse alert, eu vou chamar um carinha chamado navigator.geolocation.getCurrentPosition. Esse cara, pessoal, é o cara responsável por capturar a posição inicial, inicial, a localização atual, na verdade, inicial não, né? Atual do nosso usuário. Então, eu vou programar dentro do meu UseEffect, essa função aqui. Para que quando ele carregue o aplicativo, quando ele carregue, quando ele esteja montando, né, o componente, eu quero que ele capture a posição atual do usuário. Beleza? Aqui dentro desse cara aqui, ó, dentro desse GetPosition, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar passar aqui uma variável chamada posição e dentro desse cara eu vou falar que posição vai receber o retorno de uma função anônima. Então, olha que legal. Se eu fizer isso aqui, olha que bacana, ó. Se eu colocar posição, é, recebe, né, recebe não é, recebe a nossa função anônima e fizer isso aqui, ó, console.log. E aqui dentro eu colocar posição, fecha um ponto de vírgula aqui. Se eu der um Ctrl S, pessoal, o que vai acontecer? Vamos analisar. Eu vou abrir aqui novamente o meu celular aqui, ó, o meu aplicativo. Deixa eu vir aqui, ó. Dei uma travada aqui agora. Deixa eu fechar ele de novo. Já mostro para vocês. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou parar aqui, ó, dar um stop no seu servidor. Daí eu vou vir aqui, vou fechar novamente, ó. Fecha aqui novamente, vou atualizar. Aqui o nosso aplicativo, acho que deu ruim, ó. Deixa eu mandar ele executar de novo. Beleza. Iniciar agora, ó lá. Beleza, agora eu vou escanear de novo, tá, ó. Então eu vou vir aqui, ó, eu estopei a aplicação, ó. Dei um stop, dei um Ctrl C aqui dentro do terminal para ele parar, tá. E agora eu vou mandar executar de novo. Expo Start. E vou fazer aquele mesmo processo, tá, ó. Ele vai abrir novamente aqui mais uma aba para a gente. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o meu aplicativo do Expo. Ó lá. Abri, vou clicar aqui para ele limpar também os projetos recentes. Para não, opa, para não ter perigo, né. Deixa eu fechar aqui, abri de novo. Ó, para não ter perigo dele abrir um build anterior, vou clicar aqui para ele deletar as compilações anteriores e agora eu vou escanear. Vamos escanear novamente e vamos esperar ele carregar a nossa aplicação, ó. Então, ele está carregando. Deixa ele carregar. Ó lá. Beleza? Seja muito bem-vindo. Aconteceu a mesma coisa. Só que agora, pessoal, se a gente for lá no nosso log, você vai perceber que a função navigator.geolocation, ele mostrou para a gente aqui, ó. Olha que legal, ele mostrou para a gente, ó, um objeto que ele chamou aqui de Cortes e dentro desse objeto ele trouxe para a gente aqui, ó, uma série de informações, ó. Ele trouxe aqui altitude, latitude, longitude. Estão vendo, ó? Então, essas informações que ele mandou aqui, pessoal, já são informações atual no meu celular. Beleza? Então, uma coisa importante, ó, pode ser que quando você execute pela primeira vez, ele, o Android, vai te perguntar se você realmente aceita, né, você dá a permissão para ele poder fazer isso. Para esse aplicativo poder fazer isso. Vale lembrar que você precisa permitir, né, senão não vai dar certo. Mas depois que você permite, repara que ele traz aqui para a gente, ó, essas informações. Então, essa latitude e essa longitude é da onde eu estou neste momento, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa latitude e essa longitude e vou colocar dentro desse region aqui, ó, dessa região. Então, olha como eu, olha o que eu vou fazer, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui, aqui dentro ainda, ó, aqui dentro. Eu vou fazer o set região, beleza? Deixa eu ver se é aqui dentro mesmo, que agora eu estou na dúvida, hein? Ali mesmo, ó, isso mesmo, ó. Vou até copiar aqui e colar, ó. Eu vou colocar um set região, ou seja, eu vou trocar, no caso, ó, eu vou alterar, vou alterar a informação, o valor do estado da minha variável região, então eu vou vir aqui, vou alterar, estou alterando, e a latitude que eu quero que ele pegue é latitude posição ponto chords, então ele vai acessar aqui, dentro de posição tem tudo isso, certo? Porque a gente mandou imprimir posição, só que eu quero que ele acesse o objeto chords e dentro de chords eu quero que ele pegue a minha latitude, então eu faço posição ponto chords ponto latitude. Para pegar a longitude é a mesma coisa, posição ponto chords ponto longitude, a latitude delta, a gente vai usar esse mesmo padrão aqui, mesmo carinha, beleza? E agora, deixa eu ver que está faltando aqui um... Vamos até colocar ele aqui, para a gente não se perder, beleza? E aqui, abriu, fechou, acho que deve estar faltando mais uma aqui, vou botar um parênteses, não, deixa eu ver onde que eu errei aqui, que está faltando uma chave aqui em algum lugar, peraí, vamos dar uma olhada aqui, então aqui, vou tirar a exposição daqui, não me interessa mais, beleza? Ctrl S para salvar, aqui ele abriu, fechou, tranquilo, aqui abriu, fechou, aqui, não, 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 falta uma aqui, aqui, certo? Então aqui ele abriu e fechou, aqui ele abriu e fechou, aqui ele colocou um ponto e vírgula, deixa eu ver aqui que o negócio está... Ah, eu acho que não tem esse cara aqui, será que não tem? Será que é isso que está dando o erro? Espera aí, pessoal, peraí, peraí, nossa, meu teclado está doidão aqui, ah, beleza, era... Não, tem mais uma coisa aqui, vamos fazer o seguinte, não estou conseguindo identificar ele aqui, pessoal, quer ver? Ah, não, vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, vou pegar esse cara inteiro aqui, beleza, vou colar ele aqui, vou colar e vou deixar ele igual, beleza? Então vou tirar esse cara daqui, isso aqui a gente também tira e agora sim, olha que confusão, não estava conseguindo enxergar, estava faltando, pessoal, alguma chave aqui por algum motivo, não sei onde estava faltando aqui, mas beleza, Então cuidado para não se confundir com esses monte de chaves aí, então eu recomendo que você faça o seguinte, vou até deixar menorzinha, vou deixar assim, recomendo que você dê um print, dê um pause nesse vídeo, tá? Dê um pause, copia, deixa, vê se está bonitinho, vê se não está dando erro em nada aqui e aí você continua, beleza? Então agora o que ele fez? Ele trocou a minha região, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse cara para region, beleza? Vou dar um ctrl s para fazer isso aqui e agora, pessoal, olha que engraçado, olha que interessante, olha que bacana. Então eu vou até fazer o seguinte, ó, primeiro eu vou tirar esse cara, vou tirar, vou dar um ctrl x, vou dar um ctrl s e, beleza, vamos carregar aqui o nosso aplicativo novamente, né? Vamos colocar aqui a região, aqui no caso ele já alterou, né? Vou fazer o seguinte, deixa, tá? Vou estopar a aplicação, vou dar um stop aqui, ó, ctrl c para parar, vou dar um expo e start novamente. Nossa, já está dando 20 minutos, né? Mas beleza, né? Vou iniciar, porque eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, eu quero que vocês percebam que... Deixa eu tirar esse cara daqui, ó, vou escanear novamente, ó, vou escanear novamente. Beleza, está escaneando. Vamos ver o que ele vai abrir. Primeiro, ele vai abrir a posição inicial que a gente definiu, beleza? Então deixa ele carregar, ó, carregou, beleza, região de Santana de Parnaíba, até que tranquilo. Agora, eu vou colocar aqui dentro do Use Effect o set região e, olha que legal, vou salvar, beleza? E automaticamente ele já mudou, ó, repara que agora ele não está mais no... Lá na região do Santana de Parnaíba, ele já está aqui na região dos portais, né? O polvilho, tem aqui o McDonald's. Então aqui, pessoal, ele já mostrou pra mim que em algum lugar daqui eu estou, beleza? Só que ele não está mostrando aonde. Pra mostrar, eu vou vir aqui, ó, aqui e vou fazer o seguinte, eu vou fazer um show... É, cadê, 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 cadê? É o show user location, ó. Vou clicar aqui, só isso. Ctrl S pra salvar e agora ele vai aparecer pra mim a posição da onde eu estou. Eu estou nesse, cara, nesse lugar aqui, né, ó. Olha lá, aonde está mostrando o mapa, beleza? Ó, rua Carlos de Souza Maciel é o meu, o nome da minha rua, beleza? Pessoal, então, pra aula de hoje, eu queria que vocês tentassem fazer esse aplicativo. Então tenta fazer pra aparecer aí a posição atual de vocês. Qualquer dúvida vocês podem postar aí que eu ajudo vocês. Vejo vocês na próxima aula. Me desculpem por essa aula ficar um pouco extensa, porque a ideia aqui, pessoal, não é fazer nenhum tipo de edição, é mostrar mesmo aqui. Eu faço uns pauses durante as videoaulas, mas eu não faço edição de vídeo. E tamo junto, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!